Desejo-vos saúde, caros ucranianos. Neste momento, os trabalhos de restauração estão ainda em curso nas regiões onde os mísseis russos atingiram hoje em dia. Estamos a fazer todos os possíveis para restabelecer o fornecimento de energia e água. E assim faremos. Os terroristas russos não têm mísseis que possam atingir o desejo ucraniano de viver, de viver civilizados e de cuidar uns dos outros. E se alguém no Kremlin não viu os seus propagandistas loucos e decidiu que a escuridão na Ucrânia ajudará a exercer pressão sobre os ucranianos, então que não se surpreendam com as suas perdas quando virem como os ucranianos estão a conduzir negociações no escuro. Hoje, a nossa força aérea e todos os envolvidos na proteção do céu trabalharam muito bem. Conseguimos salvar a maior parte dos objetos que os terroristas visavam. Só esta manhã os terroristas utilizaram 55 mísseis de cruzeiro para um ataque maciço, 45 dos quais foram abatidos. Agradeço a todos os comandos das forças aéreas por este resultado, Sul, Norte, Leste e Oeste, e todas as unidades das forças de defesa envolvidas na proteção dos nossos céus. Além disso, mais quatro helicópteros russos foram abatidos hoje, três helicópteros de ataque Kaye-52 e um Mi-8. É claro que continuaremos a reforçar a nossa defesa aérea. Mas já hoje em dia, por cada dez ataques, os terroristas têm de gastar pelo menos quatro vezes mais mísseis. O desempenho da Rússia em drones é ainda pior, incluindo os fornecidos pelos seus aliados iranianos. E o mundo vê isto. Vê que o antigo, segundo exército do mundo, já nem sequer é o vigésimo segundo em termos da sua eficácia. E faremos tudo para que seja a segunda centena. E assim será. Gostaria de salientar as unidades e funcionários do Serviço de Emergência do Estado da Ucrânia que eliminaram as consequências dos ataques terroristas na semana passada e hoje. Trabalharam mesmo apesar da ameaça de ataques repetidos e extinguiram dezenas de incêndios. Estou grato a todos os engenheiros de energia, empregados de empresas de serviços públicos, autogoverno local, administrações regionais, a cada pessoa que regressa à vida normal. Igualmente grato ao nosso povo, que cada um ao seu próprio nível garante que haverá uma resposta aos terroristas. Haverá uma resposta no campo de batalha. E quero lembrar que o nível total de perdas de pessoal dos ocupantes russos é de quase 72 mil. Haverá uma resposta aos terroristas nas relações internacionais. O isolamento internacional completo do Estado terrorista é apenas uma questão de tempo. Haverá uma resposta em termos de responsabilidade criminal. Todos os envolvidos no terror russo, todos aqueles que o organizaram, executaram e justificaram, serão responsabilizados perante o Tribunal Internacional. Cada novo ataque russo aos nossos objetos civis apenas facilita e aproxima o consenso internacional sobre a responsabilidade da Rússia. E os destroços do míssel russo que caiu no território da Moldávia apenas nos recordam como é importante defendermos juntos contra este mal, contra o racismo, que não reconhece nem as fronteiras estatais nem os valores humanos. Hoje o primeiro-ministro da República Checa, um dos nossos maiores amigos, visitou a Ucrânia. A República Checa está atualmente a presidir ao Conselho da União Europeia. E é assim que a Rússia trata as estruturas europeias. Durante a visita do representante Cheque lançaram 55 mísseis de cruzeiro. No entanto, independentemente do que Moscovo pensa, a Ucrânia cuida de si própria e faz o que lhe é próprio. Assinámos hoje uma declaração especial sobre a integração euro-atlântica do nosso país com o Sr. Primeiro-Ministro. A República Checa confirmou que iria apoiar a adesão da Ucrânia à OTAN. A declaração também contém orientações específicas da nossa cooperação para a implementação das normas da OTAN na Ucrânia. Começamos o trabalho com a assinatura de tais declarações com todos os membros da aliança. Falei com o chanceler alemão Skolz. Agradeci-lhe pelo sistema de defesa aérea Iris ter fornecido e informei dos resultados alcançados pelo sistema alemão. Discutimos a possibilidade de aumentar o apoio alemão à Ucrânia, particularmente na restauração das nossas infraestruturas após os ataques terroristas. Falei também com o secretário-geral da ONU, António Guterres. Informou-o sobre o novo nível de escalada devido às ações russas. O terror contra as instalações energéticas ucranianas e as tentativas da Rússia de agravar a crise alimentar global são provas óbvias de que a Rússia continuará a opor-se a si própria a toda a comunidade internacional. E se assim for, a Rússia não tem lugar no Conselho de Segurança da ONU e em todas as outras estruturas internacionais. Estou grato tanto ao Sr. Skolz como ao Sr. Guterres por apoiarem as nossas ações que visam preservar a iniciativa de exportação de cereais e evitar a fome em grande escala em algumas regiões do mundo. É muito importante agora evitar esta desestabilização global que a Rússia deseja. E nós podemos evitá-lo. Hoje, assinei três decretos de condecorações dos nossos guerreiros. 406 militares das Forças Armadas da Ucrânia foram condecorados com prémios estatais. Gostaria de agradecer aos soldados da Guarda Nacional da Ucrânia que estão a executar tarefas na região de Donetsk. Executam-nas com precisão e eficiência. Eles defendem habilmente as suas posições e exercem uma pressão considerável sobre os racistas. Obrigado, Malta, por isto. Graças a todos os que ensinam à Rússia que nem pelo exército, nem pelo terror, nem por nada mais a Rússia será capaz de conquistar a Ucrânia. Glória a todos os nossos heróis. Glória ao nosso belo povo. Glória à Ucrânia.